Passando por aqui para dar uma dica quentíssima para vocês, que é o comércio de carnes Alfredo. Há mais de 60 anos, aqui no Rio Grande do Sul, o comércio de carnes Alfredo sempre atende os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade e atende a sua casa também, através do sistema de delivery ou então direto na loja da Alfredo. A Alfredo possui os melhores cortes com o melhor preço, então assim, não precisa nem procurar, porque o melhor preço, o preço de distribuidor, você vai encontrar na Alfredo e com um produto de altíssima qualidade. Os produtos da Alfredo, eles já vêm fracionados exatamente como nós queremos usar, embalados a vácuo e uma boa sugestão para você, que agora nos finais de semana vai para a praia? Aproveita, já pede ou passa na Alfredo para levar a sua carne para a praia, porque com certeza você não vai encontrar produto e preço melhor no litoral. A Alfredo tem a melhor carne para o nosso churrasco do final de semana, que nós gaúchos tanto amamos. E todos os dias tem uma promoção especial lá no Insta da Alfredo. Então, ó, confere, porque todo dia o Diego está fazendo um combo, uma promoção especial imperdível. O que já tem um preço bom, porque é preço de distribuidor, fica melhor ainda. E com a certeza de que nós estamos assim, ó, levando um produto incrível para casa.